A Paz do Cêngua Jesus A quem você tem dado ouvido? Qual voz você tem ouvido? A qual voz você está hoje atento? Há uma voz em que a mídia, em que pais, em que mães, tios, tias, primos, filhos, patrões, funcionários têm colocado para a sua vida como palavras de desânimo, palavras que lhe trazem angústia, palavras que lhe não lhe dão força. Quem você tem dado ouvido? No Salmo de número 29 vai-se dizer que o Senhor troveja sobre as águas. Está envolto em uma tempestade, está envolto em uma situação a qual é contrária ao que você deseja para a sua vida. Deus, pela sua infinita graça, está agindo para a tua bênção. Está agindo ao seu favor. Creia nisso. O Salmo 29 vai-se dizer que existe uma voz, voz esta que emana de um ser todo poderoso, que é o Deus. O Deus da minha vida, o Deus da sua vida. Aquilo que muitas vezes está sendo o contrário à sua vida. Deus tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade para mudar a circunstância em que você está vivendo. Basta apenas você ouvir a voz verdadeira. É a voz de Deus. A Bíblia vai dizer no verso de número 9, que você irá bendizer o nome santo do Senhor com glória no seu templo. Ouça a voz do nosso Deus. Ouça a voz dele. E ele fará na sua vida maravilhas. Porque a voz do Senhor é maravilhosa. O verso de número 4 vai dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Dê os seus ouvidos a esta voz. Dê o seu ouvido a este Deus. E na sua vida, eu o creio, que manifestará a vivificação, a restauração, a libertação, através desta voz. Deste Deus, que é Deus, que manda em cima, que manda embaixo, que manda na sua vida e manda na sua história. A sua história muda hoje. Comece a ouvir esta voz. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que o Deus de paz lhe conceda a paz. Não se esqueça. Juntos nós já vencemos. Tropeja o Deus da glória.